Saudações pessoal, meu nome é Rogers e sejam bem-vindos a mais um episódio de The Legend of Zelda Twilight Princess. No episódio anterior, conversamos com várias pessoas sobre coisas importantes, encontramos a estátua de madeira da Elia e estamos tentando fazer ela relembrar dos acontecimentos após seu sequestro. E no episódio de hoje, vamos procurar essa tal Vila Oculta. A marcação que o ancião Goron fez está nessa estrada ao norte da ponte de Eldin. Nós já estivemos aqui algumas vezes, a mais recente viemos buscar uma Heart Piece em um lugar escondido usando o spinner na parede e você provavelmente percebeu uma passagem à esquerda desse lugar. Aqui vão ter vários Bulblins Arqueiros atirando flechas de fogo na gente. À direita está o trilho e à esquerda está a passagem. Antes de prosseguir, vamos nos transformar em humano rapidamente. Se você viesse checar antes, iria dar de cara com essas pedras, mas nosso camarada Darbus parece estar dando um jeito nelas. Tem uma vila oculta à frente, pequeno humano. Os anciãos a chamam de um lugar esquecido. Esse cheiro que está queimando minhas narinas é o cheiro do mal. Tem uma criatura poderosa que eu vi, mas, sob as ordens do monstro, há muitos subordinados que atacam e saqueiam como um monte de hienas. Tem 30. Não. No máximo 20 deles à frente. Eles provavelmente são só um pequeno grupo de sobreviventes. Poucos se instalaram, sem líder, nessa vila. Se isso é tudo que eles têm, pequeno humano, então você sozinho é mais que o suficiente para dar conta deles. Mas você vai ter que derrotar todos eles para salvar aquele que salvou a garota. Antes de você ir, vou te contar o segredo para superá-los. Destrua todos eles antes que eles o vejam. Entendeu, pequeno humano? Entendi sim, meu caro Darbus. E, enfim, encontramos essa tal vila. E temos 20 boblins arqueiros espalhados por toda a vila. No canto inferior direito da tela, mostra quantos boblins falta matar. Aqui na entrada, é um ótimo lugar para usar o poucos aro Hawkeye. E esse lugar lembra muito o Velho Oeste. A música Faz Jus também. Acho muito legal a transição do começo. Tá só um assobio. Tranquilo. Depois dá um zoom na porta da casa, lá no sul do lugar. E começa essa música. Eu adoro ela. Beleza, agora ali na nossa direita, no andar superior, tem mais dois boblins. Vamos dar uma flechada naquele barril na frente deles. E os dois vão para o saco de uma só vez. Agora, quando a gente elimina todos esses aqui da frente, a gente pode subir nessas caixas para ter uma visão mais privilegiada da área e facilitar nosso trabalho para eliminar todos esses boblins que estão nos andares de cima. A gente pode atirar naqueles barris do fundo também. Olha só que ele não morreu. Mas beleza, agora ele faleceu. Vamos então entrar nessa primeira casa à nossa esquerda. Aqui no andar de cima vai ter mais um boblins. Beleza. Agora, se a gente continuar prosseguindo nessas casas, a gente vai encontrar mais boblins. Eles conseguem sacar suas flechas de fogo muito rápido. Então, ou você chega perto o suficiente para travar a mira nele, ou você precisa ser mais rápido que o boblin para mirar e acertá-lo. Entre essas duas casas, vamos encontrar mais um boblins. Vamos eliminá-lo rapidamente. Beleza. Agora, os três últimos estão dentro dessa casa. Esse aqui a gente consegue matar na espada. Agora, aqueles dois, vamos travar a mira. Não sei por que aqui o jogo, às vezes, não trava. Você aperta para travar a mira nele, mas ele fica saindo sozinho. Estranho, mas tudo bem. Conseguimos eliminar todos os boblins. Os berros dos monstros. Eles desapareceram no silêncio. Espere, você é... O salvador. É você. O salvador. Por favor. Por favor, perdoe-me. Por não abrir a porta. Meu nome é Impas. Sou a última moradora dessa pobre vila. Meu nome vem da mulher magnífica que construiu essa vila há muito tempo. Essa vila já foi o lar secreto de uma tribo orgulhosa que servia à família real. Mas ela entrou em decadência e tornou-se infestada com monstros perigosos. Ela se tornou um lugar horrível. Perdoe-me por perguntar, mas seu nome é... Link? Ah, eu sabia. Então, você salvou aquela garota gentil? Que adorável. Quando ela estava aqui, ela geralmente me animava dizendo que você viria para me socorrer. Aquela doce garota. Ela se preocupou com essa velhinha mesmo ajudando ela a fugir daqui. Por uma ordem real, eu não posso abandonar esse lugar até que uma certa pessoa chegue. Não importa que destino terrível apareça por aqui. Oh, deixa eu parar de falar baboseiras. Eu tenho um favor a pedir. Você me ajudaria a devolver isso a ela? Acho que ela sempre manteve isso com muito carinho. Mas mesmo assim, ela não hesitou em me dar isso para me proteger. Você pegou o amuleto da ilha. Ilha deixou esse amuleto com a mulher que a salvou. Isso é a chave para recuperar a memória da ilha. Eu acredito no fundo do meu coração que o amuleto me manteve segura por todo esse tempo. Então, por favor, eu peço para que você devolva o amuleto à garota. Bom, antes de irmos embora, eu queria mostrar mais um pouco da língua Hylian. Você deve ter visto a placa na entrada da vila quando chegamos. Nela está escrito bem-vindo. E se subirmos nessas caixas, tem outra placa em cima daquela casa. Ali está escrito bem-vindo à velha Kakariko. Detalhe que o Ko, em vez de estar escrito com K, como o usual, está escrito com C. São mais detalhes que eu gosto de mostrar para vocês. Infelizmente, precisamos sair da vila para teleportar. Não importa onde você tente se esconder, você não vai conseguir fazer isso aqui. Porque a Impas está fora da casinha dela. Vamos então entregar o amuleto para a ilha lá no santuário em Kakariko Village. Eu sei que é difícil, mas não reparem nesse bug do emulador. Eu... Eu te conhecia. Sim. Isso parece tão familiar. O cheiro de grama. Há muito tempo, quando nós éramos jovens, você e eu... Você sempre esteve lá. Você sempre esteve ao meu lado. Link. Há muito tempo. Amém. Esse presente era pra você. Era algo que eu queria te dar antes de você partir para a sua jornada. Por favor, Link. Pegue. Você pegou o chamado do cavalo. Ele a fez isso para a Ipona. Equipe no botão Y ou X e use-o para tocar a canção favorita da Ipona e chamá-la até você. Você não precisa se preocupar mais comigo. Sempre que você retornar, eu estarei esperando por você. Link, você se lembra o que eu estava dizendo sobre o cetro dos céus? Bem, na verdade, era sobre o mensageiro dos céus que tinha o cetro. A mulher gentil que me salvou me contou sobre ele. Aparentemente, na vila dessa mulher, eles guardavam algo para o mensageiro celeste por gerações. Então, eles o aguardaram. Mas eles não podem dar esse item até que o mensageiro chegue com o cetro. É por isso que a moça não podia abandonar a vila, entendeu? Diga, Link, você tem alguma ideia quem esse mensageiro celeste possa ser? Ou até mesmo o que o cetro é? E enfim, conseguimos ajudar a Ilha a recuperar sua memória. Ela nos deu um amuleto, que na verdade serve para chamar a Ipona de qualquer lugar. Sem precisar das plantas. Isso seria muito mais útil mais cedo. Não que eu esteja reclamando, mas faríamos um uso bem melhor disso em outras partes do jogo. Mas isso não quer dizer que não faremos uso dele agora. Vamos nos transformar em humano. Agora que a Ilha recuperou sua memória, ela nos contou sobre o tal mensageiro celeste e que ele teria um cetro. E é claro que esse mensageiro é o Link. Esse cetro foi feito pelo Zuka, não confundir com a Uku, que é apenas um ser, por falta de palavras para descrevê-la. A não ser cabeça de humano e corpo de galinha. Uka é a tribo desses seres que vivem no céu. E o cetro será um item essencial para que possamos alcançar os céus. Que é onde o último fragmento do espelho do crepúsculo foi escondido por Zen. Vamos então entrar na Vila Oculta novamente. Bom, ao visitar a Vila Oculta pela segunda vez, algo estará diferente. Agora podemos ver que a vila está lotada de gatos. Se eu já fiquei feliz em ver aqueles gatos na cidade do castelo pela primeira vez que joguei, imagina quando eu cheguei nessa parte. Eu adoro esses meados deles. Bom, aqui vai ter um cuco e uma pedra uivante. Vamos nos transformar em lobo e escutar a pedra primeiro. Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Esse é o tema principal de Twilight Princess e sem dúvidas é minha canção de lobo favorita. E agora o lobo dourado estará nos aguardando em frente ao castelo de Hyrule. Agora vamos falar com o Cuckoo. A CIDADE NO BRASIL 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 estilo da vez contra os boblins, cutscene da área, o zoom dramático na porta e a música. E um dos gatos já veio querer me saudar. Miau, que divertido, miau, primeiro, miau. Temos que encontrar e falar com 20 gatos, eles falam a ordem que você os encontrou. Aqui será um pouco mais complicado porque eles às vezes saem do lugar em que originalmente ficam, então se você estiver assistindo o vídeo e jogando, você provavelmente vai ver que alguns gatos estarão em lugares diferentes, mas não tão distantes de onde eles geralmente ficam. Você com certeza vai falar com pelo menos um deles repetidamente, é inevitável disso acontecer. E eu gosto de encontrar os gatos seguindo uma certa ordem. Primeiro eu começo com esses da entrada, vou na primeira casa da esquerda, subo, e aí vou seguindo uma ordem lógica, mas aí você é quem decide qual é sua melhor estratégia para encontrar todos os gatinhos. Vai ter mais um gato aqui no centro, escondido, meio que escondido, né? Esse é o décimo. Aqui nos fundos geralmente tem três gatos, um em frente à porta da casa da Impas, outro aqui no fundo, esse é o décimo segundo, e vai ter mais um aqui. Beleza. Agora vamos entrar nessa casa à nossa direita, que é a segunda casa ao leste. Ali em cima vocês estão vendo um gato, ele geralmente, não geralmente, ele às vezes pula e facilita um pouco o seu trabalho, mas como ele não pulou, então eu vou mostrar em breve como pegá-lo. Vamos nos transformar em humano e usar o claw shot ali naquela corda. Aqui nessa área vamos encontrar mais um gatinho, vamos nos transformar em lobo de volta e falar com ele. Esse será o nosso décimo quinto gato. Beleza. Então vamos quebrar essa janela e agora falar com o gato daqui de cima. Décimo sexto. Agora vamos tomar um impulso e pular para o outro lado, dá tranquilamente. Aqui vamos encontrar mais um gato, esse é o décimo sétimo. Ali terá outro. Ih, ele caiu. Coitado. Ele caiu bem na água ali embaixo, né? É, é o gato clarinho. Daqui a pouco a gente vai falar com ele então. Aqui vão ter dois barris, flechas e vários corações. Vamos alinhar a câmera com aquela janela e pular, porque aqui em cima encontraremos mais um gato. Esse é o décimo oitavo. Beleza, vamos pular. Atrás desses três barris tem mais um gatinho. Décimo nono. E o vigésimo é aquele que pulou na água. Vamos então falar com ele e finalizar essa série quest. Vigésimo, miau. Uou, miau. Todos estão se dando bem, miau. Vá contar ao líder cuco. Beleza. Então vamos voltar aos fundos dessa segunda casa ao leste e ver o que o cuco líder tem a nos dizer após falar com todos os gatos. Você falou com todos eles, obrigado. Agora, seu prêmio está na frente da casa da senhora. Tenha certeza de pegá-lo antes de ir embora. E qual será a recompensa que esse cuco nos reservou? Vamos checar em frente a casa da Impas. E, oh, uma Heart Piece. Vamos nos transformar em humano e coletar... A Heart Piece de número 38. Feito isso, vamos entrar e conversar com a Impas. Tenho que falar, a Impas tem bom gosto. Olha quantos gatos aqui. Ah... E olha, eles brincando com as bolinhas. Mas enfim... Vamos mostrar o Dominion Rod para ela. Ei, esse Cetro... É o Dominion Rod? Ah... Poderia realmente ser? Você é o Mensageiro Celeste? Entre as lendas do meu clã, tem uma história de uma época quando o Zuka ainda mantinha um contato com a família real. Sim, é dito que um Cetro misterioso foi dado por um povo do céu e que ele era chamado Cetro do Domínio. O Cetro só era carregado pelo Mensageiro Celeste quando a família real precisasse se comunicar com o Zuka. De geração em geração, meus ancestrais guardaram o livro que, por decreto real, era para ser dado ao Mensageiro dos Céus. Esse é o livro. Por favor, pegue. Você pegou o Antigo Livro dos Céus. É um livro escrito na Antiga Língua Celeste. Tem uma palavra crucial que está faltando alguns caracteres. Isso é uma dica para encontrar o caminho ao céu. Esse livro está escrito na Antiga Língua Celeste. Estou muito feliz por ter ficado nessa vila. Se eu não tivesse conhecido aquela jovem garota, o que teria acontecido comigo? Conhecer aquela garota deve ter sido destinado pelos deuses, para que eu pudesse estar aqui hoje para passar esse conhecimento. Beleza! E olha só! Os gatinhos todos sentados, só me observando. Que lindos! Se eu pudesse, eu levaria dois de vocês comigo. Só que, como isso não é possível, nós vamos nos retirar dessa vila. Porém, antes de fazermos isso, é claro que essa vila também não está livre de fantasmas. Vamos então usar o Claw Shot nessa corda para subirmos aqui em cima. Você já deve estar ouvindo o barulho da lanterna. O Paul estará nos aguardando ali. Vamos nos transformar em lobo. E então, vamos aniquilar mais um fantasma. Sai pra lá, gatinho! E essa é a Paul Soul de número 54. Agora, quem é a pessoa que está estudando o Zuka e que tem bastante conhecimento sobre esse povo celeste? O Shad, né? Então, nosso próximo passo é voltar lá para o santuário em Kakariko Village e mostrar esse livro para ele. Só que, antes disso, você deve estar se perguntando o que eu estou fazendo aqui no Bosque Sagrado. Bom, quando viemos aqui pela segunda vez, estava de dia e à noite, aqui perto do pedestal da Master Sword, está um Paul vagando. Vamos, então, eliminá-lo e coletar sua alma. Essa é a Paul Soul de número 55. Feito isso, nossa conversa com o Shad vai ficar para o próximo episódio. Muito obrigado por assistir. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.